Foi iniciada. Do tempo se descuidar, não deixar o sol bater, respirar, pra deixar a flor crescer. Não deixe que o vento leve, não deixe que o tempo cure, não deixe perdida o acaso. Oh, como muita chuva ela morre, se morrer, resseca e perde a cor. Oh, a chuva é o vento que leva, o sol é o vento que traz, me diz porquê. Tanto bem me quero, mal me quer, no dia que brotou e não deu, a flor mal nasceu, morreu. E ao beijar o chão, suspirou e se nem deu. Não deixe que o vento leve, não deixe que o tempo cure, não deixe perdida o acaso. Oh, como muita chuva ela morre, se morrer, resseca e perde a cor. Oh, a chuva é o vento que leva, o sol é o vento que traz, me diz porquê. Tanto bem me quero, mal me quer, no dia que brotou e não deu, a flor mal nasceu, morreu. E ao beijar o chão, suspirou e se nem deu. E ao beijar o chão, suspirou e se nem deu. E ao beijar o chão, suspirou e se nem deu. E ao beijar o chão, suspirou e se nem deu. E ao beijar o chão, suspirou e se nem deu. E ao beijar o chão, suspirou e se nem deu.